Primeiramente, é só continuar nessa divisão. Tocou na bola o Real Madrid, tá valendo. Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. Ascensio. Casemiro. Chega na dividida. Segura que lá vem Real Madrid. Ah, o adversário tava ali. Olha o goleirão entregando a rapadura. Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Recomeça o jogo e agora o Real Madrid vai vencendo a partida. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Blinds. Tem pressão na saída de bola. Memphis. Quincy Promes. Sobrou visão de jogo. Varane. Sérgio Ramos. Marcelo. Tony Kroos. Vinaldo. Vinaldo. Lucas Vazquez. Vinaldo. Doni Van de Beek. Tocou na lateral. Boa abertura. Partiu pra cima. Vamos com ele. Olha o cruzamento pra trás. E ela desvia no meio do caminho. Tava lá dentro. E o desvio foi fundamental. Não ia dar pro goleiro. Gerrit Bale. Que bola do Bale. E tá lá dentro da caixinha. Gol. No Real Madrid. E aí dava a queima-roupa, Caio. Mas ele antecipou bem durante. É difícil pra zaga. Vinaldo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. A Censio tá livre pela lateral. Do jeito que ele gosta. Ele tem opções por ali. Casemiro. Bale tem a bola. Que bola do Bale. Demote do goleiro. É pênalti. O árbitro apetou imediatamente. Sem dúvida. E o time tá nervoso. Tá sentindo o placar, Thiagão. Pelo jeito, as coisas só vão piorar. Pênalti marcado. O juiz acertou, Caio? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. Bateu e tá lá. Gol! Pênalti é a responsabilidade de quem bate. Tá lá dentro. Golaço. Muito treino durante a semana, Thiagão. Aí, quando a oportunidade aparece no jogo, fica fácil. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. Que enfiada. Grande visão de jogo. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Sérgio Ramos. Tony Kroos. Casemiro. Chegou só na bola, sem falta. Quincy Proms. Vai com tudo pra cima da defesa. Brigou pela bola. A Censio tá livre pela lateral, do jeito que ele gosta. Bateu. Cata firme o goleiro. Entrou firme no lance, mas foi leal. Quincy Proms. Memphis. Humilhou a marcação. Memphis DP. Bola enfiada aqui. Categoria. É gol! Olha só. Tem gente jogando ainda. Tome na bola. É para os fracos. Ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora. Carvajal. Ascensio. Varane. Kroos. Tony Kroos. E a bola muda de dono. Kroos. A posse de bola do Real Madrid é maior. É uma vitória com bastante mérito até aqui. Vai ser surpresa se eles deixarem o resultado. O jogo do radar e entrou muito bem essa bola. Gol vazio. Ela vai entrar. E tá na rede. Gol! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O goleiro estava completamente fora de posição, Tiagão. Não tinha como errar com o gol aberto assim. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? A CIDADE NO BRASIL Acompanhou bem a jogada e fez o corte. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL